Comecei a retirar a casca aqui do jatobá para fazer um pó energético, um fortificante. Aí estou rapando a casca, tirando essa casca aqui, depois eu vou cortar ela em pedacinho o máximo que eu conseguir, depois colocar no liquidificador, meu irmão, e aí faz um pó, bate no liquidificador e faz um pó. Aqui algumas anotações que eu tenho sobre o jatobá, meu irmão, isso aqui é fonte de pesquisa. A UFMT classificou o jatobá como uma planta de destaque do cerrado. Ela classificou, se você digitar aí, UFMT Prantos Medicinais 2020, você vai achar a cartilha do UFMT. Ela coloca o jatobá como planta de destaque. Aqui algumas pesquisas de fontes sérias, meu irmão. O jatobá é excelente para a fertilidade masculina e feminina. Olha só o que você encontra, se você for pesquisar, pesquisa a série. Se inscreva aí, deixa seu like, meu irmão, e vamos junto. Compartilhe a informação. As pessoas...